Na área rural de Jaguaraçu, um desentendimento entre dois homens evoluiu para um crime de homicídio. Quem tem os detalhes é Marcos Lessa, que está chegando aqui com a gente. Ô Marcos, ainda bom dia pra você, uma excelente semana pra gente. A informação, por favor. Nico, bom dia pra você também, pra toda a nossa audiência. A vítima é o Israel Ferreira Lima, de 38 anos. O corpo dele foi encontrado caído com marcas de disparos de arma de fogo na região central de Jaguaraçu. Testemunhas Nico disseram pra polícia militar que Israel teria discutido no trânsito com um homem de 29 anos. Ambos conduziam os veículos deles ali pela região central de Jaguaraçu e os carros teriam se colidido. Como não houve um acordo entre as partes, o que aconteceu? O homem de 29 anos, ele então, com a ajuda do irmão dele, de 21 anos, foi atrás do Israel. Que em seguida, após essa discussão, ele fugiu, foi até a região central de Jaguaraçu. Só que, segundo testemunhas, o Israel também armado, ele dispara contra esse irmão, o de 29 e o também de 21 anos. E um dos tiros acabou acertando o Israel, que morreu na hora, ali na região central de Jaguaraçu. Então, portanto, em uma discussão no trânsito, não houve acordo entre ambos, ali entre vítima e também autor. Acabou tendo essa troca de tiros no centro de Jaguaraçu. Um grande perigo para as pessoas que passaram ali pelo local, que segundo a ocorrência policial, estava tendo ali nas proximidades um evento, né? Então, começam esses disparos ali no centro de Jaguaraçu. E após esse crime, esses dois irmãos, eles fugiram e até agora não foram localizados pela polícia. O caso segue sendo investigado pela polícia. Então, volto com você, Nilo. É, Marcos, não está fácil, não. Nós começamos falando de uma discussão aqui no bairro Planalto. E o governador Valadares, você está contando dessa de Jaguaraçu, né? Só que essa aí evoluiu para homicídio.